Olá a todas, sejam bem-vindas à tag Common White Girl. Bem, esta tag são 20 perguntinhas super rápidas sobre uma rapariga com... Pronto, então vamos lá começar. Bem, como eu já tenho dito, eu nunca fui ao Starbucks, por isso eu não posso te dizer qual é a minha vida preferida. Next. Quanto tempo demoras a arranjar-te de manhã? Bem, normalmente eu demoro cerca de 30 minutos a arranjar de manhã, porque eu acordo às 7 da manhã e às 8 e tal tenho que estar na escola. Por isso, já, tenho que me despachar. Quantas selfies tiras durante o dia? Bem, normalmente são de 30, mas dessas 30, só se aproveita um tipo 5. Alguma vez disseste LOL ou OMG, muito, muito alto? Yep, sim. Usas uma roupa mais do que uma vez? Sim, uso. Por exemplo, se usar uma roupa durante duas horas só para ir a uma aula, óbvio que no dia a seguir. No dia a seguir não, mas se calhar no outro dia. E a uso, na boa. És racista? Não. Instagram, Twitter ou Tumblr? Óbvio que é Instagram. Outra pergunta. O que passas mais tempo a fazer? Bem, o que eu passo mais tempo a fazer é estar na internet e no Facebook e no Twitter. Tudo na internet eu estou lá. Quais são os teus youtubers favoritos? Bem, eu não tenho youtubers favoritos, porque eu no YouTube só vejo mesmo videoclipes e músicas, nomeadamente a Lana Del Rey, como não poderia deixar de ser, não é? Mas, de vídeos assim, youtubers, os que eu mais gosto e os que eu mais vejo, não é acompanhar-nos, é o que eu mais vejo, é, por exemplo, a Tassiel Alcoleia ou a Camila Coelho do Brasil, a Bethany Mota da América e cá em Portugal é o Miguel Luz e mais nada, acho bom. E as meninas, assim, as caloiras do YouTube, mais ou menos aquela das meninas, começam a fazer vídeos e cenas. Pronto, é isso que eu gosto muito de ver. De quanto em quanto tempo fazes as unhas? Bem, normalmente eu faço as unhas aos domingos, todos os domingos eu faço umas unhas diferentes, mas se eu não tiver tempo aos domingos faço, tipo, segunda-feira. Pronto. És uma shopaholic? Não, não sou. E não me dei um tiro neste momento, mas eu não gosto de fazer compras, eu não gosto de centros comerciais, não gosto de lojas, não gosto de nada. Se vir uma coisa que eu gosto, já, talvez compre, mas se for para ir a um centro comercial, gosto de ir com o único objetivo. Quantas vezes já assististe a Mean Girls, na versão portuguesa, giras e terríveis? Bem, eu adoro esse filme, por isso eu já devo ter assistido, pá, mais de 10 vezes, por isso, já, aconselho a vocês a assistirem esse filme. Compras muita roupa? Não sei, quer dizer, sim e não. Se eu gostar da roupa, como eu já tinha dito, já, talvez compre. Agora, se eu não gostar muito, ou melhor, não, se eu não gostar muito, não. Se, se for comprar, comprar, não. Tiras fotos à comida antes de a comeres? Depende. Se eu for a um restaurante, ou se for a um café, e pedir uma coisa XPTO, ou se a minha mãe fizer um bolo, ou outra coisa qualquer que aquilo esteja tudo XPTO, já, aí tiro e meto no Insta ou no Facebook. Normalmente meto só no Insta, depende. Agora, tipo, se for em casa e dão-me uma comidinha, ou eu compro no bar da escola, não. Só se for para o Snapchat, mas não. Usas maquiagem todos os dias? Sempre. Que notas costumas ter? Bem, eu costumo ter notas de tipo 14 e 15. Mas, já, já, acho que é. Sim. Que estilo utilizas no teu cabelo? Epá, depende, porque eu posso alisar, posso encaracolar, mas o que eu costumo utilizar mais agora é encaracolado. Porque o meu cabelo é encaracolado. Estás sempre apresentável? Bem, eu acho que sim, né? Eu arranjo-me bem, maquilho-me bem, visto-me bem. Acho que sim, acho que estou sempre apresentável, né? Mas pronto, eu não posso dizer isso. Vocês é que têm que dizer se eu estou sempre apresentável nos vídeos, neste caso. Ou nas fotografias do Facebook, ou no Instagram. Mas pronto, é isso. Deem a vossa opinião, então. Façam thumbs up, comentem, partilhem o vídeo. E, já, é isso. Obrigada por terem assistido. Muitos beijinhos do fundo do coração. E, tchau, tchau.